Por que ele ou ela está te tratando mal? Pensa na pessoa, vamos ver por que essa pessoa está te tratando mal Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like Opção 1, o cristal rosa, opção 2, o cristal dourado Pra você que escolheu o cristal rosa, essa pessoa está te tratando mal porque está fazendo um jogo com você Essa pessoa tem sentimentos por você, mas está te tratando mal pra ver se você se importa ou não com ele ou com ela Opção 2, o cristal dourado, por que essa pessoa está te tratando mal? Simplesmente porque tem aí uma nova pessoa aparecendo na vida desse ser humano também Embora essa pessoa tenha sentimentos por você, e isso gera dúvidas na mente dele ou na mente dela, tá? Só por isso, mas essa pessoa planeja melhorar com você Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776